Você sabe como que seu músculo cresce? Porque aí pra academia puxar ferro você já faz, você tá ligado que funciona, mas você sabe por que isso acontece? Ou melhor, né, você sabe quais são as coisas que você faz lá, que faz a parada acontecer? Porque se você souber, você vai conseguir otimizar esse processo todo, faz sentido? Ah, então vamos começar a aprofundar essa ideia. Seguinte, ó, primeiro, existem tantas formas do músculo se desenvolver, eu falo a nível celular mesmo, tá? Que a ciência não conhece todas, tudo bem? Por que eu tô falando isso? Pra você entender que o buraco é bem mais embaixo do que a gente tá falando aqui. Porém, existem três formas externas, olha só, hein, externas que a gente usa que estimula esse cara a desenvolver, e delas são três. Então a gente vai falar de tensão mecânica, a gente vai falar de estresse metabólico e vai falar também de dano tecidual, três coisas. Mas calma, né, a gente vai aprofundando cada uma, você vai entender como que você faz isso na academia. E aí uma outra coisa legal, se você trabalhar só em cima de tensão mecânica, você vai hipertrofiar? Vai. E se você trabalhar só em cima de estresse metabólico? Vai? Vai também. No passado a galera falava muito de hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Tô entendendo nada. É? Você vai. Se você trabalhar em cima do dano tecidual, você vai hipertrofiar? Vai também. Na verdade, uma tá sempre junto com a outra, né? Mas a parada louca é o seguinte, você pode, e aí eu vou falar aqui, é o que eu faço, você pode montar um treino que passa por todas elas. Na moral, fala a verdade. Bom, a sua f... E aí, o mais tesão é, você começa com uma, você passa pela outra e você termina na outra. Ou seja, você estimula seu músculo de todas as formas conhecidas pra ele hipertrofiar. E o mais tesão é, você encontra todos os programas que tem essa ideia toda aqui no Iridium Academy, mano. Tá tudo lá, velho. Tudo montado dessa forma inteligente, tá? Mas vamos lá, é o seguinte. Mas explica que são essas três que eu fiquei boiando aqui. Vamos explicar agora. Três formas diferentes de você dar um tapa na cara do seu músculo e falar, ô vagabundo, cresce aí. Você sabe que você já mudou o vídeo, né? É. É, mas pode ir, que eu tô gostando, tá bom. Sei lá, começa aqui e termina. É, exatamente. Então tem três formas. A primeira forma a gente chama de tensão mecânica. O que é tensão mecânica, Lárcio? Tensão, tensão mecânica, mecânica. Na membrana do seu músculo, você tem um carinha chamado baroceptor. Que vem de baro, barômetro, né, e tal, tipo pressão. Esse cara, quando você coloca muito peso, olha só. E a gente vai entender por que a negada treinava tão pesado e algumas pessoas ainda treinam muito pesado. Quando você põe muito peso, você aciona esse cara e esse cara manda mensagem lá pra dentro do meu núcleo e fala, mano, cresce aí porque o bagulho tá doido aqui. Tensão mecânica, carga, peso, beleza? Basicamente é isso que acontece. Então eu já vou falar pra você que eu te indico, e todos os meus treinos eles são dessa forma, que você comece o treino com mais carga. Ó. Então você vai fazer o seu primeiro exercício com mais peso. Lárcio, quantas repetições? No reps. Mas o no reps é com carga alta. Ou seja, tipo pra você fazer cinco repetições, seis. Não é pra fazer quinze, porque aí já não é muita carga. É pra você fazer menos. E aí a gente acaba utilizando exercícios que proporciona isso. Você colocar muito peso, você tem muito... Tipo agachamento, supino, crucifixo com halteres não, tá? Entenda. Assiste esse vídeo aqui, ó, que você vai entender a piada interna, tá? Então, o primeiro é isso. Você começa dessa forma, você começa com muito peso, com muita carga. E ainda tem uma outra parada legal. Quando você faz exercício muito pesado, você estimula o seu sistema nervoso central a ligar todas as unidades motoras. O que é isso, Lárcio? É como se fossem cabos elétricos que ligam as fibras, beleza? Eu falo como se fossem, mas são cabos elétricos, né? São os neurônios e tal. Então, você começa com muita carga. Tem que ser o mecânico. Agora, a segunda forma é o que a gente chama de estresse metabólico. O que é estresse metabólico? Imagina o músculo. Aí você começa a colocar esse cara pra trabalhar. Ele começa a gastar energia. Sabe carro? Manja, carro? Não elétrico, né? Já vi alguns. Já vi alguns. O carro é combustão interna? Não tem um escapamento? Vai lá, você fala, manja carro. Manja carro. Manja, você conhece carro? Ah, não vi alguma vez. O escapamento existe por quê? Porque lá dentro do motor, o combustível explode. Explode mesmo. O combustível explode e ele precisa eliminar um lixo. Beleza? O músculo é semelhante, velho. Mas ele não tem escapamento. O músculo, ele começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele começa a gerar ali dentro um monte de... A gente chama de coprodutos. Baixa pH. O bagulho todo acontece. E aí, o seu músculo começa a ficar estressado metabolicamente. Estresse metabólico. Muito se assimila ao pump. Manja o pump? O músculo ficar grandão? Inchado? Então, aquilo é sangue só, tá? Você não ficou grande, não. Mas depende do estímulo. Tudo depende do estímulo. Se você estimula legal, ele vai legal. Se você estimula meia bomba, fica meia bomba. E aí, o músculo, ele fica cheio de sangue. Ele fica cheio de metabólitos. Ele fica estressado metabolicamente. Isso também gera hipertrofia. Muito bem. E aí, existem estudos mostrando a eficácia do pump com a hipertrofia. Porque durante um tempo, a ciência falava que não. Que isso era coisa de bodybuilder só. Não, o pump não tem nada a ver. Não tem comprovação científica nenhuma. Eu adoro isso. Chupa a ciência. Né? Então, hoje tem comprovação, tá, gente? O pump, sim. Ele gera mais hipertrofia do que uma pessoa com menos pump. Pra você ter noção, velho. E é uma coisa legal isso. Alguns atletas mais metódicos, quando o cara quer desenvolver braço, ele treina e mede o braço. Ele mede o braço frio e ele mede o braço quente. Quente é treinado, tá? E aí, vai dar uma diferença de tamanho. E aí, ele já vai saber qual é a diferença. Sei lá, cresceu dois centímetros. O dia que ele treina e ele mede, ele viu que não deu pump de dois centímetros, deu menos, ele treina mais. Até dar o pump de dois centímetros. Interessante isso, hein, Lola? É uma forma de mensurar a intensidade do treino. Outra coisa legal. Existem alguns treinadores que pegam um atleta com um ponto fraco, muitas vezes em costas, e o cara analisa o corpo do atleta, coloca o atleta pra fazer um exercício específico e observa se deu pump naquele ponto que ele queria. Se não deu pump, é porque o exercício não foi feito encaixado ainda. E aí, o cara vai lá, ajusta a técnica e tal, não sei o quê, até ele perceber o pump ali. Se teve pump, mano, teve trabalho muscular. Que da hora. Beleza? Então, é uma coisa que o bodybuilder sempre usou. E o cientista... Se você tá gostando do conteúdo, mano, se inscreva aí, cara. Ajuda a nós, mano. Faz a, né, deixa o like também, dá uma dedada aí. Isso aí é importante porque aí a gente ganha grana. Aí a gente consegue continuar fazendo vídeo pra você. Se você não deu like e não se inscrever, a gente não ganha grana e a gente não consegue mais fazer. Então, mano, fortalece, né? Dá like! Essa era da like, por favor. Vamos lá aí. Terceira forma. Terceira forma de você gerar hipertrofia é o famoso dano muscular. Dano, você tem que deixar o músculo machucado, mano. Ih, lógico, né, meu? Caraca, a gente tá falando aqui de uma forma bem simplista, tá? Mas, ó, vamos lá. Você colocou peso. É tudo no mesmo treino. No mesmo treino. Você pôs peso. Aí depois você gerou pump. E aí agora você vai gerar dano. Como é que você gera dano? É como se você esgarçasse o músculo. Quer ver, ó? Por exemplo. Vamos ver se o Honey tá ligado. Sim. Prova oral. Me ferrei. Honey, em que momento do treino, FUVEST 2021, em que momento de um treino de posterior de coxa se faz um stiff. Ah, essa eu sei. Você se ferrou comigo aqui. Mano, eu quero que você saiba. Não, logo no começo. Não, viado. Não? Deixa eu ir. Deixa eu ir quieto. Vai embora, não. Caraca, mano. Não, cinco anos gravando com esse cara, falando no ouvido dele. Ele me erra uma dessa. Honey, decepção, bro. Tem outra chance? Caraca, vai. Vamos ver. Não, ficou fácil agora, né? No meio. Então é no final. No final. No final, mano. Por que no final? E aí, o stiff é um exercício que ele estica muito, ele alonga muito a fibra. Se você põe ele no final, você aumenta o dano tessidual. Você aumenta, vamos dizer assim, a dilaceração muscular. Fui longe agora, hein? Então, o seu músculo vai ter mais estímulo para hipertrofia. Então você fez todo esse processo, quando você chega no final, você abete com o stiff, mano, nossa, velho. O bagulho fica doido. Dá exemplo de outros músculos. Outro músculo. Por exemplo, crucifixo para peitoral. Mas não com hateres. Crucifixo para peitoral. Você pode fazer aquela, manja aquela puxada alta para costas. Ah. Também é legal para dorsal, mas tem que alongar, né? Tem vídeo aqui, ó, que a gente ensina tudo direitinho. Para bíceps, manja aquele bíceps 45 aqui atrás. Para tríceps, mano, me empolguei agora. Francês. Para quadríceps, cisse squat. Esse eu não conheço, não. É, eu sabia que você... Cisse squat funciona bem. Então, esses exercícios, eles aumentam esse dano tessidual. Por quê? Porque estica o músculo. Vamos pensar assim. E aí, chegamos ao momento que você já se inscreveu, que você viu que é importante, você já deixou o seu like também. E aí, eu falo para você que, ó, esse vídeo aqui, mano, esse vai mudar a sua forma de treinar. Assiste aí.